E aí quem gosta de ver? Que Deus abençoe a Pirelha Gudi! Que Deus abençoe! Que Deus abençoe todas as fábricas de pneus! Eu quero ver um, um, dois, três e boa! Jardim! É Clevelândia na pista! Obrigado, rapaziada, de Clevelândia! Jardim! Jardim! Vamos lá, pela lanche, embora despegue o lanche! Em nome do Jardim! Jardim! Eu não acho que pode acessar a página das páginas, página de cardalcofeções.com.br E você terá lá no Jardim, a Pirelidade. Pode também... O que tem a nossa agenda? Paralto com pessoas? 49, 50, 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 50. É o que tem a nossa resposta para o Pebrante. Ele vai. Fala, foi bem! Fecha o único baseiro! Fala, bambu! Vamos ficar com vetigo, meu filho! Fala, bambu! E a 2 minutos para Pé Grande de Pé Belém. Eu quero ouvir o estômago, eu quero ouvir o estômago desse pneu. Aí que eu vou acima, vem embora, vem embora. Eu quero ouvir o estômago. 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 Eu quero ouvir o estômago.